Olá, tudo bem com você? Aqui com a gente super ótimo! Você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao nosso canal! E você que ainda não se inscreveu, se inscrevam, dê o seu joinha, compartilhem e o mais legal, não esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações das nossas aulas. E você, sabe o que nós vamos aprender hoje? Opa! Nossa! Você acha que você vai aprender a fazer arroz? Não, não! Aqui é um canal de costura! Hoje você vai aprender algo muito especial! A capa para a panela elétrica de arroz. Você deve estar perguntando, ai Suzy, mas tem muitas já por aí rodando no canal. Não, muita calma nessa hora, porque esta capa aqui não é só para você fazer para a sua panela elétrica, ou para o seu cooler, ou o que você tiver aí na sua casa, que seja redondo. Aí você fala, Suzy, mas só isso? Nada, nada disso não! Esta capa aqui, ela é bem estruturada. Nós fizemos aqui, olha só o aplique, fizemos um quilte reto, ela fica um charme só. E detalhe, nós também colocamos um bolsinho aqui atrás, para você guardar o fio da sua panela. Aí você fala, Suzy, mas só isso? Ah, ah! Supondo que você vai, passear, passear e foi convidada para um quiosque. Você sabe que no quiosque tem energia elétrica, na casa de uma família e ninguém quer ficar lá no fogão fazendo panela, fazendo arroz, mas você quer transportar a sua linda panela. Então, olha só que beleza que nós temos aqui. Vamos passear? Vamos pegar a nossa panela, colocar aqui dentro, olha só como fica. Tem um puxador aqui também, ó, que eu vou puxar aqui. E podemos sair e levar a nossa panela para onde a gente for. Chegou em casa, a gente tira tudo, novamente, a nossa alcinha, colocamos aqui no nosso bolsinho, abrimos, tiramos a nossa panela, colocamos lá na nossa bancada e cobrimos com essa belezura aqui. Você viu só que prático, que ideia maravilhosa que você vai fazer aí para a sua casa? Vamos conversar então? Lembrando você que a minha panela aqui é de 10 xícaras, tá? Mas essa técnica você pode fazer com qualquer peça redonda que você tem aí na sua casa e que queira transportar. Primeira coisa, a fita métrica, tá vendo essas partes maiores aqui, ó? Aqui, aqui, tem aqui também. Então, nós temos que colocar a fita métrica bem sobre ela. Assim. Tá? Nós estamos medindo aqui o diâmetro. Olha, no meu aqui deu 85 cm. Então, eu vou acrescentar mais 3 cm para margem de costura. Então, ela tem 88. Aí, no seu caso, pode ser 60, 62. Sempre acrescente 3 cm. Vamos para a altura da nossa panela. Vamos pegar deste ponto, olha, que fecha. até nesta parte aqui, ó. Na minha aqui deu 16,5 cm. Eu vou acrescentar também mais 3 cm, que vai ser 19,5 cm. Então, com essa medição, nós temos 88 de diâmetro por 19,5 de altura. Estou usando aqui, tecido, manta R2 e você também já vai cortar no forro. Já quiltei, já coloquei um enfeitinho aqui, olha só que belezinha que ficou o quilte. Você pode fazer o quilte livre, o quilte reto. Vou deixar para você as duas técnicas, do pet aplique e do quilte logo abaixo. Feito isso, você vai separar o seu forro aí. Vamos pegar o tecido principal e vamos juntar. Deste jeito aqui. E você vai passar uma costurinha deste ponto a este ponto. Retrocesso no início e no final. costuradinho a nossa peça. Que ele fica deste jeito assim, olha só. E você pode até fazer o teste na sua panela ou na sua parte cilíndrica aí. E ela fica assim. Agora, nós vamos fazer o bolso. Para fazer o bolsinho, estou usando aqui, olha, o tricoline. Duas medidas. De 20 por 18. E o velcro. O velcro é a medidinha de 2,5 por 15. Este bolso, ele é deste tamanho grande assim, olha, até que você está vendo que ele é franzidinho para caber. A nossa, o nosso fio e a alça, tá? Por isso que ele é feito assim, ele fica mais gordinho. Se você fizer muito chapado, o que vai acontecer? Vai repuxar a sua capa. Este bolso é para guardar isso aqui. Se você não quiser fazer com bolso, se a peça que você estiver fazendo não for uma panela, que não tenha que guardar fio, não precisa, tá? Este aqui é um opcional para você fazer aí na sua capa, tá? Então, vamos costurar o bolso. O bolso nós vamos costurar deste ponto até este ponto e vamos descer até aqui, tá? Nós vamos começar a costurar a partir desta medida, tá? Para não ficar muito confuso. Então, olha, 20 centímetros. Por quê? Nós vamos encaixar o velcro aqui depois. Então, vamos costurar deste ponto. Damos a volta. Retrocesso no início e no final. Cortem as beiradinhas, desvirem, franze para encaixar o velcro na medida. O bolsinho, olha, ele foi todinho costurado. Eu desvirei, franzi, olha aqui o franzido, tá? E coloquei o velcro. E ele fica deste jeito aqui. Se você não quiser franzir também, você pode fazer preguinhas no seu bolso, tá? Porque ele tem que ficar fofinho, como aqui, olha. Tem que ficar fofinho para a hora que colocar o fio não repuxe a nossa peça. Feito isso, a gente corta a nossa linha aqui de alinhavo e vamos colocar na nossa peça. Você deve estar perguntando, Suzy, mas já está costurado. Vai ficar horrível de colocar. Eu costurei porque eu quero que o bolso fique bem atrás da minha peça, como aqui. Tá vendo? Olha, ele ficou bem no meio da costura. Então, eu vou dobrar a minha peça deste jeito aqui. Vou pegar o meu bolso e vou centralizar deste jeito aqui no meio. Você está vendo que a entrada do meu bolso é do lado. Se você quiser também, você pode colocar com a entrada por cima da sua maneira, ok? Então, eu vou centralizar desta maneira aqui o meu bolso, tá? Que vai ficar bem no meio aqui da costura. Você prenda com o alfinete. Você deve estar me perguntando agora, Suzy, mas e a outra parte do velcro? Sim, agora que você já determinou onde o seu bolsinho vai ficar, Você vai vir com a sua, seu velcro, vai colocar ele aqui embaixo, ó. Onde ele vai se encaixar com este outro bolso aqui, ó. Com o bolso, tá? Viu que se encaixou? Você empurra o bolsinho para cá. Prenda com o alfinete, faça no capricho, bem certinho, retinho. Assim, vai ficar deste jeito assim. E você vai costurar deste ponto, retrocesso, dá a volta todinha pelo velcro e retrocesso. Fez essa costura, você vai tombar o seu bolso para ele fechar bem bonitinho. E vai passar depois uma costurinha deste ponto, retrocesso, dando a volta todinha até chegar aqui embaixo com retrocesso. E o nosso bolsinho tá pronto, olha. Costuradinho, com velcro. Aqui ele tá solto mesmo, porque depois a gente vai costurar essa parte aqui. E ele fica assim, olha. Fofinho, bonitinho. Agora, nós vamos fazer esta parte aqui. Para a gente fazer essas duas, segura a alcinha. Duas medidas de tecido de 8 por 10 e duas meia argola. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos dobrar o tecido, dobrar, dobrar desse jeito aqui, olha. E vai ficar deste jeito. E você vai passar uma costurinha deste ponto e neste ponto. E colocar a meia argola. Que vai ficar as duas deste jeito aqui, olha. Com uma costurinha passada aqui no meio também. Vamos aplicar agora a nossa meia argola na nossa peça. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos achar o meio da nossa peça. Aqui embaixo, olha. Vamos fazer um pique aqui. Outro pique aqui. Então, temos dois piques. E vamos juntar esses dois piques aqui, olha. Vai ficar deste jeito aqui. E vamos fazer um pique aqui também. E aqui também, tá? Que nós achamos o meio do nosso cilindro. O que nós vamos fazer? Vamos pegar uma tirinha e vamos colocar em cima aqui, olha. A parte de baixo. Prenda com alfinete. E deste outro lado também. Ok? E você vai passar uma segurinha, uma costurinha de segurança neste ponto e neste ponto. Vamos costurar. E costuradinho as duas, segurança da nossa alça. Que vai ficar deste jeito aqui. Tá vendo? Você deve estar perguntando, Suzy, não tá faltando nada aí? Não, tá faltando bastante coisa. Mas o mais legal é você fazendo assim por partes com a sua panela ou com o seu cilindro ou a sua peça que você tem aí. Fazendo por partes e devagar que dá super certo. Então, agora nós vamos fazer esta parte aqui, olha. Que é onde a gente passa o puxador. Pra dar esse charme na nossa panela. Então, está aqui. Então, tá faltando um pedaço aqui, né? Então, vamos tirar aqui. E você vai medir... Deste ponto... Até aqui embaixo. O meu aqui, a altura do meu aqui, ele deu 3 centímetros, tá vendo? Porque se pôr muito lá embaixo, vai ficar relando na bancada. Então, eu deixei com 3 centímetros. E você acrescenta mais 1 centímetro da margem de costura. Então, eu tenho aqui o meu tecido. Aí você deve estar falando, Suzy, mas esse ponto aqui, ele ficou bem maior que 4 centímetros. Sim, ele tem 8 centímetros. Se o seu aí deu 3 centímetros, você vai cortar com 6. Se o seu deu 4, você corta com 8. Por quê? Porque nós vamos dobrar o tecido desta maneira aqui. Pra gente fazer a canaleta. Que é esta parte aqui. Ok? E você pergunta, mas o comprimento, a circunferência, é a mesma que nós havíamos medido lá no comecinho. Que o meu aqui deu 88. Eu medi, deu 85, acrescentei mais 3 centímetros. Então, vamos costurar esta canaleta aqui. E como que a gente faz? Você vai pegar o seu tecidinho. Vai dobrá-lo. E dobrá-lo. E vai costurar deste ponto até este. Vai fazer deste outro lado também. Feito isso, feito essas duas costurinhas, você vai dobrar deste jeito aqui. E vai passar uma costurinha bem na beiradinha até o final. Que vai ficar deste jeito aqui, ó. Tá vendo a canaleta? Que nós fizemos a costurinha. Dos dois lados. E ainda passamos uma costurinha bem na beiradinha. E nós vamos colocar esta parte aqui, nesta aqui. Então, você vai pegar a sua peça, ó. A sua tirinha. E vai achar o meio dela. Corta, dá uma leve pique. Tá? E vamos achar o meio aqui também, onde nós havíamos dado um pique. Tá vendo? E vamos fazer isto. Vamos prender com o alfinete. E... E ele vai ficar deste jeito aqui, tá? Você vai perguntar, Suzy, mas não tinha que ficar bem juntinho? Sim, mas é que nós fizemos a costurinha para virar uma canaleta. Então, você vai costurar deste ponto, dando a volta todinha até este ponto aqui. Retrocesso no início, retrocesso no final. Vamos costurar. E fica costuradinho desta maneira aqui. Vamos ver como que fica na nossa panela. Olha só que belezinha que tá ficando. Não tá uma graça. Fazendo por partes, fica tudo muito mais fácil. Agora, nós vamos fazer a parte de cima. Então, agora nós vamos medir aqui a parte de cima. Tá? Eu deixei aqui para vocês verem, para você ver. Vou abaixar aqui, ó. Tá? E vamos pegar a nossa fita métrica. E vamos medir. Tá vendo este ponto aqui, olha? Que é a parte mais larguinha. Eu vou chegar com a minha fita métrica. Vou medir deste ponto. Tá vendo que tem um botão aqui, olha? Eu vou passar por cima do botão. E vou chegar até este outro ponto aqui. No meu, deu 30 centímetros, tá? E eu vou acrescentar 1 centímetro. Tá? Então, vai ser 31 centímetros. Que eu já deixei cortado aqui, olha. No meu círculo. Então, eu vou precisar de... Uma vez no tecido. Uma vez na manta. Manta R2. Lembrando você novamente. E uma vez no forro. Tá? Eu já fiz aqui, ó. Quiltei. Você também pode fazer o quilte livre. O quilte reto. Que vai ficar muito bonito a sua capa. Pegue o seu forro. Reserve. E vamos colocar o topo da nossa capa aqui na nossa peça. Primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos pegar o nosso círculo. Vamos dobrar. Por quê? Para nós acharmos o meio. E vamos achar o meio dos quatro lados. Tá? Dê um pique bem pequeno. Que fica deste jeito aqui. Tá? E vamos fazer o seguinte. Vamos juntar pique com pique. Ó. Pique com pique. Arma bem certinho. E vamos dar um pique aqui também. Aqui. E aqui. Então, temos pique nos quatro lados. Vamos pegar a nossa capa. Tirar aqui. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos juntar. Meio com meio. E vamos dar um pique aqui. Ou melhor. Vamos fazer assim, ó. Vamos dobrar a costura. Aqui. Puxar bastante assim. E vamos dar um pique aqui. Pegamos este pique. E juntamos aqui na costura. E vamos dar um pique deste lado. E também deste lado. Então, nós temos piques nos quatro cantos da nossa base. E temos piques nos quatro cantos do nosso círculo. Pegamos a nossa base. Pegamos a nossa base. Viramos para o lado do avesso. Vamos pegar a nossa... O nosso topo. E vamos juntar todos os piques. Que vai ficar deste jeito aqui, ó. Junta pique com pique. Coloca o alfinete primeiramente nos piques. E vamos juntar todos os piques com piques. Primeiramente é isso. Você juntou todos os piques. Pique, 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 pique. Agora você vai ajeitando o seu círculo aqui na peça. Deste jeito aqui, ó. Que vai ficar deste jeito, assim. E você vai passar uma costura. Dando a volta toda pela peça. Tá? Faça uma costurinha bem bonitinha. Bem retinha. E no capricho. Vamos costurar. Depois da sua peça toda costurada. Vamos verificar se ficou tudo bem costuradinho. E vamos experimentar na nossa panela. Gente, estou fazendo desse jeito. Tudo com calma. Devagar. Para a gente ver como que vai ficando a nossa peça. Ou o nosso trabalho. Olha para você ver como que está ficando bem bonito. Quando a gente faz dessa maneira. A gente consegue visualizar o trabalho. Principalmente quando é a primeira peça. Feito isso. Nós vamos fazer o forro. E nós vamos começar a costurar o forro. Lembrando você que o forro. Essa parte aqui. Que é esta aqui. E mais esta aqui. O círculo. Que é esta aqui de cima. São as mesmas medidas que nós tiramos. Não esqueçam disso. E vamos começar a costurar. O mesmo processo. A diferença. Que para costurarmos aqui. Nós vamos deixar. Mais ou menos 4 centímetros. Tá? E você vai costurar. Deste ponto. Até este retrocesso. No início e no final. Pula a costura. Retrocesso no início. Retrocesso no final. E costuradinha a nossa peça. E deixamos este vão aberto. Para a gente desvirá-la depois. E o processo é o mesmo. Vamos colocar. O círculo. Nesta parte aqui. Vamos achar também. Os 4 cantos. Vamos dar piques. Que fica deste jeito aqui. E vamos encaixar nesta peça aqui. E nós vamos fazer o mesmo processo. Vamos passar uma costurinha. Dando a volta todinha. Vamos costurar. Todinho o nosso forro costurado. A nossa parte aqui. Nós vamos encaixar o forro na peça. Então, vou tirar aqui. A peça fica para o lado direito mesmo. Que vai ficar deste jeito aqui. E o forro também. Você está vendo aqui. Que nós deixamos esta parte aberta. Para a gente desvirar a peça. Então, nós vamos pegar. A nossa peça. Tecido principal. E vamos encaixar aqui no forro. E você está vendo aqui, olha. Esta parte aqui. Você dobra para dentro. Arrume bem. Tá? E esta costura. Ela vai ter que se encaixar com esta costura aqui. Tá vendo? Então, eu tenho que rodar mais o meu forro. Para encaixar costurinha. Olha. Costurinha com costurinha. Para ficar um trabalho bem bonitinho. Olha. Todinho encaixado. Tá vendo? Você vai prender com alfinetes. Cuidado para que esta parte aqui, olha. Que é desta tirinha aqui. Não fique assim e nem para cima. Ela tem que estar todinha tombada para dentro. Aí, você coloca o alfinete e vai passar uma costurinha. Deste ponto, dando a volta todinha pela peça. Ok? Retrocesso no início, no final e uma costurinha muito caprichada. Vamos costurar. Costuradinho, tá? No capricho. Aqui está a abertura. Agora, nós vamos desvirar a nossa peça. E verificar também se está tudo ok mesmo. Vamos ver se está tudo certinho mesmo. Aí, olha. Certinho. Aqui o forro. E a nossa parte principal. Agora, aqui essa abertura. Tá vendo que ficou aqui? Você vai passar uma costurinha bem na beiradinha. Com retrocesso no início e no final. Ok? Feito isso, você vai jogar ela aqui para dentro. Vai ficar deste jeito mesmo, tá? E vai também na máquina. Jogou todo o forro aqui para dentro. Arruma bem certinho. E você vai passar uma costurinha. Arrematando todo mundo aqui. Faça no capricho e com calma. E tudo costuradinho. Olha, para você ver como fica bonitinho a costurinha. Olha aqui. E agora, nós vamos colocar o cordão aqui. Nessa canaleta que nós costuramos. Que vai ficar deste jeito aqui, ó. Vendo? Você vai precisar do cordonê. Este aqui é um cordonê de cetim. Vai precisar de um regulador. Este regulador aqui é um regulador para colocar em roupa. Moletom. Sabe quando prende o capuz que você puxa? É este aqui. Ele tem este aberturinha nele, ó. Você empurra e solta. E ele prende a cordinha, tá? Então, nós vamos precisar disso aqui. E vamos precisar de um passador de elástico, tá? Se você não tiver este passador aqui. Você pode usar o alfinete, um grampo. O que você tiver aí para prender a cordinha. Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso passador. Olha, ele prende aqui, tá vendo? Aí, a gente puxa essa argolinha aqui. Vai até o fim. Que fica super preso e não solta. Tá? Então, nós vamos passar por aqui dentro. E chegamos até o final dele. Tá vendo? Aí, você determina um tamanho bacana aí para você, tá? Eu vou deixar mais ou menos este tamanho aqui. Tá? Olha só. E vamos colocar o regulador nessas cordinhas. Você fala, Suzy, na minha cidade, na loja, eu não acho esse regulador para moletom. Não tem problema. Você pode simplesmente dar um nozinho aqui na sua cordinha e amarrar sem problema nenhum. Então, vamos colocar esse aqui, ó. Que ele tem essa aberturinha aqui, ó. Você empurra até lá no fundo e ele entra assim. Ó. A função dessa pecinha, deste regulador, é que fica preso o cordão. Vamos empurrar e colocar o outro. E já colocamos. Fica deste jeito aqui. E vamos fazer a alça, para a gente poder carregar, tá? Então, vamos lá. Para eu fazer a alça, eu vou medir deste ponto a este ponto. Olha, da parte mais em cima até este, ó. Que o meu aqui deu 30 centímetros também. Igualzinho o nosso círculo. Só que eu vou acrescentar mais 4 centímetros. Porque eu quero que a alça fique assim. Ok? Então, nós vamos precisar da medida do círculo, mais 4 centímetros. Ou o centímetro a mais que você desejar. Então, vamos com a nossa tirinha. A minha altura aqui, da tirinha, deu 34 centímetros. Lembrando você o porquê do 34 centímetros. Porque em cima da minha panela, o diâmetro dela foi 30. E eu acrescentei mais 4 centímetros, para ficar uma alça bacana de carregar. Você pode fazer para mais ou para menos. E 10 centímetros de largura. O porquê? Porque nós vamos dobrar. E é muito fácil. Nós vamos dobrar. Vincar. Vamos dobrar no meio. Dobrar esta outra ponta aqui também. Virar. E vamos passar uma costurinha deste ponto até o final. E deste ponto também até o final. Que vai ficar uma tirinha deste jeito aqui. Feito isso, esta costura. Você vai pegar o seu mosquetão. Encaixar aqui dentro. Olha, fica deste jeitinho. Ir lá na máquina. Fazer esta dobrinha aqui. Olha, tudo no capricho. E costurar deste ponto até este ponto. Retrocesso no início e no final. Dos dois lados. Que vai ficar deste jeito aqui. Olha, para você ver. Eu fiz as duas costurinhas aqui e aqui. Coloquei o mosquetão. Dobrei. E fiz uma costurinha aqui também. Com retrocesso no início e no final. Dos dois lados. E já está pronta a nossa alcinha da nossa capa. Que vai ficar deste jeito aqui. Me chamaram. Falava, Suzy, vamos fazer um churrasco. Você pode trazer sua panela? Falei, claro, posso sim. Olha só. É só colocar aqui. Colocar aqui. E está pronto. Olha só que graça que fica. Ela vai protegida. Vai bem bonita. Para onde for. E depois que você usar tudo isso aqui. Já levou, já aproveitou o churrasco. E vai colocar na sua bancada. É só soltar tudo. Tirar a panela. Colocar na sua bancada. Colocar a capa. No bolsinho. A gente coloca. Colocamos a nossa alça. Colocamos também o nosso fio. E fica deste jeito aqui. O fio. A alcinha. Guardadinho. A sua capa. Linda e maravilhosa. Na sua bancada. Em cima da sua geladeira. No armário. Você vai fazer o maior sucesso. Com essa capa. De panela elétrica. Para viagem. Que pode ser usado também. Em qualquer peça. Cilíndrica. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu amo de paixão costurar. Me empolgo mesmo. Bastante. O mais legal. É que você aprendeu essa técnica. Passo a passo. Um beijão pra você. E até o próximo vídeo.